Tem um super saudão, hoje eu tô aqui na loja de Santana, super saudão, o que que é? É peça única, comprou, levou, é peça única, compra, já leva, você vai encontrar ó, peças a partir de 490 reais, olha só a poltrona, 490 reais a partir, tem sofá também ó, retrátil articulado, a partir de 990 reais, gente, peça única, compra, já leva, tem mesa de jantar, tem vários formatos, tem sofá, no tamanho que você imaginar, tem sofá maior, retrátil, articulado, você tem sofá de living também, você tem poltronas lindíssimas, você tem as cadeiras, tudo isso aqui no Saldão, nos 6 endereços você vai encontrar, tem loja Guarulhos, tem também Osasco, Interlar Interlagos, Interlar Aricanduva, loja na Marginal Tietê e aqui em Santana, pra que você possa fazer um excelente negócio nas 6 lojas, além dos móveis, eles são fabricantes de móveis, mas tem o super Saldão com peça única, compra, já leva, é muito vantajoso, voa pra uma das lojas.